Olá, preciosas do canal. Então, a Jana tá continuando aqui no Shopping Fama pra vocês. Vou dar dicas aqui de mochila, de bolsas também. Essa é a Nesara, aquela Nesara Fashion. Essa banca a gente também já fez no dia que eu fiz o vlog aqui. Tem bastante carteiras, tem bastante mochila assim. Esse aqui tá quanto, amorzinho? Esse do Pequerruxo, ó, carros, Pequerruxo. Tá quanto essas mochilas? A partir de R$35,00. Olha só, mochila bacana, meninas. Com rodinha. A partir de R$35,00 aqui, ó, mochila com rodinha. E essa aqui do Pequerruxo também? Essa linda? Essa é um pouco mais caro. Tá quanto? Essa é R$95,00. Olha, Pequerruxo, porque é marca também, ó, Pequerruxo, né, ó. Isso, marca. É mochila da Rodinho Wills, carinho de cor. Isso. Ó, meninas. Tem de R$35,00 essa aqui. E essa aqui é R$95,00, porque já é marca, tá, ó. A qualidade é um pouco melhor. E essas aqui pequenininhas? Essas aqui pequenininhas? Essa aí tá R$35,00. Ó, R$35,00, R$35,00, R$35,00. Essa do carros, ó. Lindinha aqui, ó, pra o bebê que tá indo pra escola, ele quer levar, ó, R$35,00, né? E essa outra aqui tá linda? Monster High, R$95,00 também. Ó, essa Monster High, R$95,00, Pequerruxo, R$95,00. E as rodinhas de silicone. Tá vendo, meninas? Bacana. E essas outras assim, mochilas? A partir de R$20,00, R$25,00. Ó, vários modelos de R$35,00, R$20,00. R$25,00. Ó, e tem de R$15,00. Ó, R$15,00, R$25,00, essa aqui, né, ó. R$20,00. R$20,00, ó, R$20,00. Tem bolsas aqui, ó, de R$7,00. Bolsas, R$7,00. R$7,00 na tacada. R$7,00 na tacada, aquelas bolsinhas que a Jana gravou, tá? Outra vez pra vocês. Então, é aqui a Nisara Fashion. Temos produtos para a loja a partir de R$10,00, meninas. Feito de fábrica. Prateira, fabricação própria também. Então, vocês vêm conferir. Shopping Fama Braille. O box é R$85,00. Em frente ao Almi, tá, meninas? Que vocês já conhecem. Essa aqui tá quanto? Olha que linda, reforçada. R$45,00. Ó, essa R$45,00. Todos os personagens. Todos os personagens, preciosos. Vai ter do Carros também. Essa é da Corujinha, bacana, né, essa? Isso. Tá quanto ela? R$35,00. Já é o modelo maior. Modelo maior. E essa? Assim, R$35,00. Pra o masculino, né, ó. R$30,00. Menina, vocês vêm conhecer. Porque, olha só. Quantidade de bolsa que tem aqui. Variedade pra vocês, tá? Carteira. Vamos entrando. Muita novidade. Vocês vêm conferir, ó. Bolsa de todo estilo. Essas aqui tá quanto? R$30,00. R$30,00. Ó, preço bacana. E a carteira? Essas carteiras aqui, show. Carteiras aqui, ó. Tá quanto essa carteira? Vinte e vinte e cinco carteiras, tá? Então, vocês vêm conferir. É a Nesara Fashion. Tem frasqueira. A frasqueira tá quanto? Tá vinte e cinco. Vinte e cinco as frasqueiras. Aqui, ó. Vende pelo Zap também, né? Isso. Atende pelo Zap. Vende sim. É a Nesara Fashion, meninas. Aqui a Jana já fez gravação. É um local de responsabilidade, tá? Eles trabalham direito. Você não vai ter problema de fazer em coma. Ó, faz entrega no ônibus. Você não vai ter problema aqui com essa loja, tá? Que eu já gravei, retornei. Eles continuam aqui, ó. Vendendo muito, muito, muito mesmo. Tem várias mercadorias aqui que você procurar. Tá? Então, o Nesara Fashion aqui pra vocês.